Olá minhas queridas, olá meus queridos membros, hoje aí a gente está na nossa centésima questão, que especial. Inclusive, na verdade, eu comecei o vídeo de forma padrão para os membros, mas essa questão eu vou deixar aberta no canal para que todas as pessoas, para que qualquer pessoa possa assistir então aí como que é a nossa questão exclusiva para os membros, já que essa é uma questão aí muito especial, marca a nossa centésima questão aí. Bom, a questão da banca objetiva diz o seguinte, em uma pesquisa, a distribuição de entrevistados por sexo consta no gráfico abaixo. Então, olha só, 47% são do sexo feminino e 53% é do sexo masculino, ou seja, levando por padrão 100, a cada 100 pessoas, 53 são homens e 47 são mulheres. Se foram entrevistados 159 homens ao todo, quantas pessoas foram entrevistadas? Então, para a gente resolver isso aqui, nós vamos usar o nosso velho e bom regrinha de 3, tá? Olha só, nós queremos descobrir o 100%, ou seja, quantas pessoas foram entrevistadas e nós não sabemos quantas pessoas são. Então, eu vou chamar isso daí de X, certo? Porém, eu sei que 53% foram homens e esses 153% representam 159 homens, tá? Então, 159 homens representam 53% do total. Então, regrinha de 3, o que a gente faz agora? Multiplica aqui, 100 vezes 159 e vamos multiplicar 53 por X. Então, vai ficar 53X que é igual a 159 vezes 100, você coloca o 159 e adiciona os dois zeros. Então, X é 15.900 dividido por 53. Vamos ter que fazer essa divisão, não tem jeito, tá? Então, olha só, 15.900 dividido por 53. Bom, vamos começar dividindo por 159, né? Eu imagino que vai dar por 3. Não sei se vocês também imaginam, ó. 53 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. 159. Então, olha só, deu por 3, deu exatamente 159, zerou aqui. Só que nós temos dois zeros aqui ainda, que precisam descer. E cada um desses dois zeros tem que dividir por 53, né? Só que zero dividido por 53 pessoas, todo mundo vai ganhar zero. Então, esse zero dividido por 53 é zero. O outro zero dividido por 53 também é zero. Ou seja, resulta aí em 300 pessoas, tá? Então, nós encontramos aí a nossa solução, que nós tínhamos 300 entrevistados, né? Onde 159 eram homens e isso representava 53% aí. Então, o nosso gabarito, mais uma vez, é a letra B, né? Parece que essa semana só deu letra B. Ah, não. Deu uma letra A e três letras B. Se você ainda não assistiu essas questões aí da semana, né? Todas aí com interpretação de tabela e gráfico. Vou deixar a playlist aqui pra vocês, pra vocês assistirem as 100 questões que estão disponíveis aí para vocês darem para concursos públicos aqui comigo. Tá bom, pessoal? E pra você que ainda não é membro, a questão de hoje foi aberta pra todo mundo assistir. Mas eu te convido a você se tornar membro por apenas R$4,99 e ter acesso a todos os benefícios listados aqui ao lado. Inclusive, a nossa questão exclusiva de cada semana, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho